Bom, dos assuntos do momento, certamente é um assunto do momento, especialmente para quem está em Lajade, no Vale do Taquari, é o 14º Seminário 5Wat, que está acontecendo aqui no Teatro da Univates, onde tem mais de 800 pessoas, quem sabe chegando a 850, hoje pela manhã eram 812 inscritos, mas teve a possibilidade, ainda tem a possibilidade das pessoas chegarem aqui e se inscreverem na hora, e nós vamos falar agora com a Vanessa Knerkollet, ela que é a presidente da comissão, aqui da organização, para falar sobre se tudo transcorreu bem, no início, na abertura, já está rolando a primeira palestra, nós estamos aqui no espaço também onde tem os patrocinadores, esses expositores importantes também para a realização do evento, e pela terceira vez, pelo que a Elaine falou hoje, pela manhã, na Rádio Independente, terceira vez que acontece aqui na Univates, já aconteceu também no auditório, agora acontecendo aqui no teatro, que é um belíssimo espaço, tudo bem Vanessa, bem-vindo aqui à nossa programação, ou nós que estamos sendo recepcionados por vocês nessa belíssima estrutura aqui da Univates também, tudo bem, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, estamos muito felizes, porque contador sempre traça metas, e as nossas metas, elas estão sendo alcançadas, nós estamos com, em média, de 850 inscritos, o seminário de contabilidade, ele acontece bienalmente, a cada dois anos, era para ter ocorrido em 2020, só que em função da pandemia, a gente teve que postergar um pouco a nossa data, então, esse ano veio com tudo, a gente está muito feliz, o tema que norteia o nosso seminário, é contabilidade, a referência em gestão, justamente por quê? Porque a gente entende que os contadores, a gente precisa se aproximar do nosso cliente, de uma forma mais de administrar junto com os empresários, com toda a sociedade, as informações que a gente gera, porque o contador tem muita informação, hoje se fala muito na carga tributária, e essas informações a gente consegue ajudar os nossos empresários, não só tributário, também como gestão financeira, como gestão de custos, então, a contabilidade, ela está presente em tudo. E esse seminário, então, a gente está muito feliz por estar fazendo isso hoje, no dia do contador, e trazendo assuntos muito relevantes, agora está acontecendo ali a nossa palestra sobre turismo, tudo o que o turismo vai agregar no nosso Vale do Taquari, e juntamente com isso, qual a importância do profissional contábil junto à sociedade. Então, está sendo muito legal, em seguida vai ter um intervalo aí, depois temos mais uma palestra com o Fabiano Azevedo, que vem lá de Alagoas também, então, assim, a gente está numa expectativa muito grande, gestão dentro dos escritórios de contabilidade, depois nós temos a nossa palestra financeira também, que é, não me recordo o nome, mas também é um gestor do Cicred, um grande economista que vai estar falando um pouco sobre perspectivas da nossa economia, e mais, para encerrar ali pelas 19h15, então, o contador revoltado, que ele está muito em alta, ele tem mais de 200 mil seguidores, e ele fala de uma forma muito... É um stand-up, né? Isso aí, de uma forma muito divertida com a gente. Terminar de uma forma bem descontraída. A nossa programação hoje está muito boa, ainda podem vir, quem quiser vir. Vanessa, a gente vê que é uma programação muito boa, com nomes muito bons, você consideraria algum ponto, ponto alto do evento, ou como todo mundo, todo evento é bem concorrido e todo mundo queria assistir? Ou tem alguma parte que, não, essa aqui é essencial para termos hoje aqui? O conhecimento é que nos provoca, é aquela questão de saber como estão as empresas, como está a nossa localidade, é o conhecimento que nos move. E hoje é que as palestras todas estão muito boas. Eu acabei de sair ali de turismo, quem escuta o pessoal falando ali, nossa, tu fica empolgado com a nossa região, então está muito boa a palestra ali. Eu acho que todas são muito boas, mas o pessoal tem esperado muito o stand-up do contador revoltado. Mas todas as palestras são muito promissoras. É bom aprender, mas é bom dar uma risada também. Eu sei que ele tem conhecimento de causa, ele fala as coisas que identificam ali com os contadores, mas ele fala com humor, né? E as pessoas adoram, né? Isso, e de uma forma muito engraçada, porque às vezes acontece no teu dia a dia ali, que o site da Receita Federal caiu fora, cara, a gente fica muito brabo. E ele trata aquilo lá de uma forma com humor. E realmente, o que ele retrata ali, acontece com a gente no nosso dia a dia. Então, é uma forma divertida de ver o problema. Então, a gente curte muito, por isso que está tão em alta, e o pessoal está todo mundo, principalmente mais na área de estudantes, mas a nossa, assim, os mais antigos, também estão com essa expectativa em relação. Mas, não só com ele, assim como todas as palestras. Está muito bom, muito bom. Na prática, rapidamente, o que vocês esperam depois desse encontro? O que vocês esperam que reflita na sociedade, reflita nas pessoas que estão participando hoje aqui? Conhecimento. Hoje, nós trabalhamos muito fechados. A gente não tem, às vezes, a visão de um todo. Hoje, com o nosso evento, a gente trouxe um assunto que está muito em alta no nosso vale, que é o turismo. Para que as pessoas possam enxergar, além do escritório, tudo aquilo que a gente tem de possibilidades, de crescimento, aonde a gente pode estar contribuindo. E, claro, isso também faz a integração, porque, assim, a gente vem de dois anos que a gente não estava mais saindo, não estava mais à venda essa integração. Então, ter essa integração hoje é muito importante. Rever pessoas, rever colegas. Isso faz muito bem. E no dia do contador, né? Mais uma vez, parabenizando aqui a você, a todos que são contadores no dia de hoje, vocês sentem em 2022 que a categoria está sendo mais reconhecida, mais valorizada, que as pessoas estão vendo realmente a necessidade e a importância de ter um contador, uma contadora, de ter um escritório de contabilidade, muitas vezes ali ajudando, especialmente a empresa, mas muitas vezes também a pessoa física? Cada vez mais as pessoas se sentem seguras procurando um contador, sim. E o contador, principalmente em relação aos órgãos públicos, a gente está sempre em busca de conhecimento, legislação. Então, as pessoas se sentem, sim, seguras e nós, como contadores, também nos sentimos valorizados. O contador tem... Eu vejo muito, de uns anos para cá, que o contador também está começando a brigar pelos direitos da sociedade em si. E isso é muito bom, porque que nem a gente no sindicato, os contadores ali no 5W e a Escom, a gente discute muito assuntos polêmicos, do tipo assim, ah, está vindo aqui um pessoal de fora que está fazendo uma consultoria que não está correta. A gente defende os nossos empresários, a gente defende. Ou uma legislação que não está sendo aplicada de uma forma correta. Essa legislação que também não está sendo aplicada de uma forma correta, a gente promove reuniões com o Receita Federal, com o ICMS, para que a gente consiga colocar também as dificuldades do empresário. Então, o contador, sim, cada vez mais, ele vem se mostrando para a sociedade. Gestão. Vanessa, obrigada por participar aqui conosco. Um bom evento aí para todo mundo. Muito obrigada pelo espaço e agradeço imensamente por vocês estarem aqui prestigiando o nosso evento. Obrigada e abraço a todos. Merece, né? O 5W merece a organização.